Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral. Já que a política está uma palhaçada, o pânico na TV tem os melhores candidatos. Conheça agora nossas propostas. Emílio, me convence. Me convence. 8588, vote me convence. O político borracha forte. Nossa. Nossa. 8525, lutando pelo meu, pelo seu, pelo nosso estado. Ava. Ava. Nessa eleição vote. Ava. 8576. Ele precisa do seu voto para ganhar. Ava. Não, não sei. Não, não sei não. 8580. Ele sabe o que o povo precisa. Será? Será. 8543, o candidato da convicção. Eita, porra. Eita. 8569, o político do planejamento familiar. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. 8589, contra o capitalismo. Vote Estados Unidos. Existe, meu Deus. Existe, meu Deus. O capeta existe. O satanás existe. O capeta existe. O satanás existe. 8566, vote com a alma. Vote. O capeta existe. Aí sim. Aí sim, hein. 8521. Corrupção. Diga não. Continua. Continua. 8521. Mudança já na saúde pública. Vote. Continua. Olha. Olha. 8512. Uma nova forma de olhar a política. Vote. Olha. E nunca se esqueça, caro eleitor. Dia 3 de outubro, você vai escolher seu candidato para governar o Brasil por 4 anos. Não faça do seu voto uma piadinha sem graça.